A maioria das mulheres enfrenta o mesmo problema, que são as manchas escuras na pele. E a melhor época do ano para tratá-las é o inverno. Por isso, a revista Vida Prática está aqui no consultório da doutora Priscila, na clínica Revos, em Santo André, para falar um pouco sobre esse assunto. Então, primeiro, a gente vai saber o que são os melasmas. O melasma, o termo melasma, vem do grego melas, que significa preto, por isso tem esse nome. Ele acomete na maioria do público feminino, mas também pode acontecer no público masculino. Ele é caracterizado pelo surgimento de manchas escuras nas áreas foto-expostas, principalmente na face, na região temporal, região da bochecha, nariz, queixo, bulso, mas também pode acontecer no pescoço, no colo e nas áreas extensoras dos membros superiores. Quais são os fatores que ocasionam essas manchas na pele? Eles aparecem predominantemente pela foto-exposição, a exposição a raios UVA e UVB. Mas também são causados por terapias de reposição hormonal, uso de anticoncepcional, na gravidez, alterações do tireoide, fatores genéticos e também o estresse. E também podem acontecer pelo uso indevido de alguns cosméticos. Quais as principais causas do melasma? A principal causa do melasma é a foto-exposição, tanto a raios UVA e UVB. Mas outras causas também estão implicadas nessa patologia, como alterações hormonais na gestação, terapia de reposição hormonal, uso de anticoncepcionais, doenças da tireoide. Também temos fatores genéticos e alguns estudos provam que o estresse também é uma causa, pois ele pode estimular as células estimuladoras dos melanossos. E também temos ainda o uso de cosméticos não prescritos. Quais são os cosméticos que podem agravar o problema? Pode ser qualquer cosmético. Protetor, hidratante, clareador. Porque o uso desses cosméticos sem orientação médica pode causar uma reação de inflamação na pele. Leva ao que a gente chama de uma hiperpigmentação pós-inflamatória, para ele ficar escura após um processo inflamatório. Quais os tratamentos mais indicados para se fazer em casa e no consultório? O ponto predominante do tratamento do melasma é a conscientização da paciente quanto ao uso do fotoprotetor. Deve ser um fotoprotetor de uma boa qualidade, com fator de proteção elevado, contra raios UVA e raios UVB, e que seja um protetor físico e químico. O que é um protetor físico? É aquele protetor que faz uma barreira. Além do protetor solar, ou são aqueles protetores com base, ou o uso de um pó facial com protetor solar em cima daquele protetor sem base, que normalmente as pacientes usam. E no consultório? Quais os tratamentos recomendados para fazer no inverno? No consultório podem ser feitos peelings químicos, sempre após uma avaliação especializada. Podem ser feitos também alguns lasers e o uso de algumas luzes, mas esses têm que ser utilizados com muita cautela, pois eles podem piorar o melasma. De que forma nós podemos nos prevenir, além de usar o protetor solar? Sempre que for se expor ao sol, sempre usar o protetor, lembrar de sempre estar reaplicando o protetor, não usar o protetor apenas de manhã, na hora do almoço, à tarde, reaplicar. E na foto exposição, usar um chapéu, uma sombrinha, um óculos de sol e evitar o uso de cosméticos sem a prescrição médica. E aí E aí E aí